a palavra eu pensava que escrever fosse a coisa mais difícil depois mudei o pensamento que eu tinha lá no início e quando eu tentava ler ficava todo apavorado mas na escola pude ver como estava enganado se antes eu só pensava que era difícil ler e escrever agora eu já penso que é fácil é só querer até para falar eu me enrolava e não me fazia entender muito nervoso eu pensava como poderia fazer mas quando entrei para a escola finalmente pude aprender que a língua se desenrola quando a gente aprende a ler quando a professora ensinar não se faça de rogado que a vida pode passar e você ficar atrasado se concentrando e refletindo sentindo cada momento é que as ideias vão surgindo nas folhas do pensamento lendo e escrevendo a gente aprende a pensar com propriedade e quem pensa não se rende a mentira e a maldade pensando a gente pode falar sabendo do que se fala para nunca mais se calar como tanta gente se cala de tudo isso mais certo é que a palavra nos dá voz e a vida é um livro aberto escrito por para todos nós emissão aniceto